Meus amigos, com muito carinho, nós do Palmão Queremos convidar essa pessoa que fez parte da história do Palmão Da vida do Palmão Viu seu pause? Chega pra cá Bora Mãozinha pra cima, quero ouvir mais Lindo Sabe, quando Deus fez terra, céu e mar Ele fez o amor, me fez pra te amar Cruzou o meu destino ao seu Fez nascer nossa paixão Tuas vidas em um só coração Sabe, hoje sei porque estou aqui Eu nasci pra amar você, você a mim Busquei o doce dessa emoção Alimenta o meu viver Obrigado, Deus Que mais posso querer Vamos dar a mãozinha pra cima, quero ver todo mundo Isso aí, meu Deus Forte como o sol Lindo como o céu É o nosso amor É o nosso amor Poesia Poesia na canção Poesia na canção É nosso amor É perdura, é paixão Alegria e sedução Que tuas vidas em um só coração Isso aí, meu Deus Isso aí, meu Deus Poesia na canção Poesia na canção Brilho na canção Quero ouvir Quero ouvir Poesia na canção Poesia na canção Vai, meu Deus É a perdura, é a paixão Alegria e sedução Tuas vidas em um só coração Tuas vidas em um só coração E por isso Forte como o sol Lindo como o céu É o nosso amor O nosso amor O amor Grande como o sol Livre como o sol É o nosso amor Valeu! Obrigado, senhor! Valeu, Maralina! Valeu, Paraná! E o seu palco, obrigado, coração Obrigado, hein? Obrigado por essa presença aqui com a gente Nessa noite A gente deixa o nosso grande abraço O nosso grande amigo, meu seu E essa galera linda Que veio prestigiar esse evento com a gente Amém! Beijão, coração! Beijão!